Fala aí meus queridos, tudo trantes? Aqui tudo tranquilo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Cara do TI Bom meus queridos, antes de começar a nossa review de toda semana, já quero agradecer o apoio que eu estou recebendo de vocês Isso é muito importante, beleza? E eu já quero pedir aqui, rapidão, se você é inscrito no canal, já deixa aquele joinha Vai fortalecer muito o nosso trabalho, beleza? Se você ainda não é inscrito e está assistindo, vai estar aparecendo uma animaçãozinha De como você se tornar um inscrito aqui no canal, beleza? É só clicar no botãozinho de inscrever-se, clicar no sininho para receber as notificações E já deixa seu like, beleza? E se puder, siga a gente lá no Twitter, onde eu vou estar sempre postando algumas novidades, beleza? E também o nosso Telegram, isso, a gente tem um canal lá, que eu sempre vou estar postando algumas novidades Sempre quando sair vídeo, vai sair no Twitter e no Telegram, né? Se o YouTube não entregar para você, beleza? Então, sem mais delongas, bora lá para a review! Bom, meus queridos, esse aqui é uma review de uma distribuição brasileira Isso, mais uma distribuição brasileira que foi olhando um artigo lá no site parceiro SempreUpdate Obrigadão, Emanuel, pela dica Esse daqui é uma distribuição baseada no Debian, com a interface XFCE E é destinado a computadores um pouquinho mais fracos, um pouquinho mais antigos E se você quer dar aquela ressuscitada, né? Então, vou estar mostrando aqui como que o pessoal do MLinux fez essa distribuição Que eu achei bastante interessante a... como é que eu vou dizer? A filosofia, né? Então, aqui se a gente for ver... ou... Se você já trabalhou com XFCE Essa é a interface bem simples, sem... sem muito fre-fre-fre-fre, tri-ti-ti Então, aqui você pode estar desligando a máquina, né? Desligando, envergando, iniciando Aqui você escolhe o compositor, né? Se você quer só o XSE Ou você quer alguma outra que você tenha instalado Aqui tem o seu usuário Então, vamos colocar aqui E a nossa senha super segura de 1 a 6 Vamos dar um ENTER Bom, tá aí, meus queridos Essa é a interface do MLinux, né? Lembra bastante um pouquinho o Windows, né? Os ícones aqui Esse tema aqui de ícone eu achei bastante bonito, né? Então, ele dá um ar bem sofisticado Bem rebuscado, né? Então, aqui a gente já vê que a gente consegue ter bastante coisa Para estar habilitando na área de trabalho, né? Como eu já mostrei algumas distribuições Não tem isso aqui habilitado Aqui você tem, né? Então, você pode criar... Abrir uma nova janela Criar um lançador Então, se você viu algum site Alguma coisa interessante Você pode estar criando por aqui, né? Por essas duas ferramentas Criar pasta, criar um tipo de modelo Abrir o terminal, isso é muito legal Fazer o posicionamento do ícones Aqui na área de trabalho E configurar a área de trabalho também Além de propriedades E aqui tem mais um negocinho a mais Em vez de você clicar no menu iniciar Aqui você já tem na mão Rapidão, né? Então, se você precisa ter uma agilidade Você não quer ficar indo lá no menu Procurar e tal Aqui você já tem todas as possibilidades, né? Então, o menu iniciar estaria aqui, né? Isso aqui é o meu computador, né? Ou o gerenciador de arquivos Então, aqui tem o sistema de arquivos Como eu estou usando uma máquina virtual Ele vai estar aparecendo o CD1 Mas se você tiver uma máquina física, né? Então, vai estar aparecendo o se tiver E aqui vai estar aparecendo o HD que você tiver instalado, beleza? Aqui está a disposição dos ícones, né? Que eu achei muito bonita essa integração, né? Então, aqui vai ter o que seriam os meus documentos, né? Alguma coisa assim Então, aqui está bastante bonito essa integração do tema, né? Então, e isso aqui não muda muito para as outras interfaces, né? Então, isso aqui é quase que um padrão Ele está usando o Nautilus, né? E aqui eu só... Se tiver algum desenvolvedor do MLinux, né? Acompanhando aqui o canal Eu só queria entender por que aconteceu isso É por causa do máquina virtual? Ou ainda está para ser corrigido? Eu só estranhei isso, né? Então, eu acho que... Essa refinada, eu acho que fica bastante bonito o tema, né? Porque ele fica meio opaco Eu não entendi Eu estou querendo crer que isso seja por causa de máquina virtual, né? Mas, que eu vou falar outra vez Se tiver algum desenvolvedor aí do MLinux Puder esclarecer Deixa aqui na barra de comentários Beleza, meus queridos? Então, aqui Basicamente igual as outras interfaces Ele está usando o Nautilus, né? Na versão 3.14, né? E, antes que me perguntem Aqui vai estar a versão do sistema operacional Acho que eu já até fiz a pesquisa Está aqui, ó Ele está usando o Debian, né? Ele está usando o Debian 8, né? E a versão do kernel é essa daí A 3.16, né? Nas considerações finais Eu vou estar falando o que eu acho Se usa, não usa Mas isso é lá para o final, beleza? Aqui, o menu eu achei bastante intuitivo, né? Ele lembra bastante o Windows 7, né? Que tem aquela barrinha de pesquisa aqui embaixo Eu acho bastante interessante ter essa barrinha Porque você precisa procurar alguma coisa, né? Então, por exemplo Audacity, né? Ou Audacity Você já consegue achar, né? Mas eu vou passar aqui rapidinho A... Esse menu Aqui seria o menu por inteiro, né? Não tem a separação por categoria Aqui os acessórios, né? Então, você vai ter a captura de tela Ela vai gerenciar um monitor de transferência, né? Quando você dá um Ctrl-C, Ctrl-V Ele fica nessa área, né? Então, aqui vai ter todas as ferramentas básicas, né? Então, por exemplo Esse mousepad aqui Seria um editor básico de texto, né? Notas Então, aqui você vai ter todas as ferramentas Que já tem no XFCR Beleza? Então, aqui não tem muita novidade Aqui em aplicativos Eu achei uma sacada genial do pessoal E depois vocês puderem entrar em contato, né? Os desenvolvedores Explicar como é que vocês fizeram isso, né? Se foi pelo Electron Se usaram o Chrome como base, né? Eu achei muito interessante ter aqui, ó O Instagram, Netflix Twitter, YouTube E o Google Drive Em forma de aplicativo, né? Porque eu conheço duas formas Ou você faz em cima do Electron Ou você usa o Google Chrome como base, né? Aqui já tem o Spotify O Telegram, achei super da hora O WhatsApp, que é um aplicativo, né? De WhatsApp Não oficial, mas é super seguro Feito por uma empresa aí Eu uso, de boa Tem lá no... Na review do Mint Tem também lá na... Que eu fiz semana passada Tem o... Lá na central tem o aplicativo do WhatsApp Que eles já colocaram E é o WhatsApp Então, se não conferiu Tá aparecendo aqui em cima O cardzinho da... Da review que eu fiz do... Linux Mint 18.3 Silvia Beleza? Então, essa parte aqui Eu achei muito legal Parabéns aí ao pessoal do MLinux Isso ajuda a difundir mais ainda O sistema operacional Pra qualquer... Tipo de... Pessoa Bom, aqui em configurações A gente tem alguns ajustes básicos Que todas as distribuições Linux tem Como configuração de rede Filtro de... Perdão Acessibilidade, né? Então, aqui Esse filtro de conteúdo da MLinux Eu achei bastante interessante Você pode colocar coisas, né? Por exemplo, se você tem criança em casa Ou você quer dosar, né? Que a molecada vê Você pode fazer aqui Então, eles usam o Tuquito Deve estar certa a minha pronúncia Como base, né? Ah, e só pra vocês verem aqui Os aplicativos, né? Como... Como eles funcionam Tá aqui, ó Por exemplo, o Netflix Então, se você tem uma conta do Netflix Você entra aqui com a sua conta Bonitinho Lembrando, que eu tô numa máquina Que tornei um engasgo É normal Então, tá aqui, normal Antes que me perguntem também Essa máquina Tá com um dual-core E um giga de RAM Então, vocês precisam ver que Ela tá bem fluida, né? Não tá engasgando Então, vale mais uma vez Se você tem uma maquininha aí Mais simples Ou Se tá alguma Uma velha guerreira aí De batalha, né? De Não tá suportando mais As novas tecnologias Pode tá utilizando o Emelino Isso é uma boa alternativa pra você Aqui no escritório Ele tá usando o LibreOffice Na versão Aqui, vamos ver 4.3 Então, tá bem Lá nas considerações finais Eu vou Dar alguns pontos, né? Tá aqui o LibreOffice, né? Então, se você precisar de algum Editor de texto e tal Já tá incluso aqui pra você O que mais tem aqui? Visualizador de documento Também Que seria pra PDF Essas coisas Então, já tá no No filé pra você Beleza? Em gráfico Eu achei legal Que ele já traz o GIMP Também, né? Muito legal Eles trazerem Essa Essa ferramenta, né? Então, tá aqui O GIMP Na versão Opa Bom, aqui na versão 2.8 Né? Então Já deve estar na 2.20 2.8.22, né? Então Tá aqui O GIMP Prosseguindo aqui Gráficos Tem o restrito Que é pra você visualizar As imagens, né? E também O Viewer and Mirror Né? Também muito legal Internet Ele traz algumas coisinhas Que eu achei bastante interessante O FileZilla Que é um gerenciador FTP Pra você subir arquivos na internet Nos sites que vocês precisam Né? Então Se você precisa de uma maquininha Aí Você faz blog É Site Ou algo do tipo E precisa ficar subindo arquivo Já vem aqui O FileZilla, né? O Firefox Na versão LTS Né? Ou S E S R Google Chrome Steam Ponto positivo Gostei, hein? Também gostei de ter o Google Chrome O Transmission Pacote Belezinha Show de bola Beleza? Aí aqui Já tem a Steam Né? Muito legal E Multimídia Mais um ponto positivo Pra vocês Pessoal da M.Linux O FileZilla que vocês escolheram Tem aqui o Audácio Audácio Que é pra você ouvir música Audacity Pra você fazer gravação de De voz Né? E fazer edição De áudio, né? Você já tem Um gestorzinho de som Do XFCE Abri aqui pra vocês Ele é bem simplesinho Dá pra você fazer Tudo nele Continuando aqui VLC Mandou bem Já tem aqui o Spotify Também E o XFBorn Pra você gravar Os seus CDs E DVDs Beleza? Em segurança E aqui em segurança Achei legal O pessoal tá trazendo O Clam TK Um antivírus nativo Já pra Linux Ai, mas por que tem Antivírus pra Linux E tal? Segurança nada demais Toda a hierarquia Do Linux Impede isso Mas se você Espetar um pendrivezinho E quiser dar uma limpa Já tá aqui O EMPAS É pra você Ter o seu gerenciamento De senhas Dentro do lugar E o Firewall G-U-F-W Também é muito legal Aqui em sistema Tem o Blitbit Que seria o Ccleaner Do mundo Linux Vamos ver o que mais Aqui tem de interessante Que eu tô mostrando Para vocês E aqui A M Applications Central De aplicativos Da M Aqui ele tá atualizando Rapidinho Então aqui A central de aplicativos Da M O A M Application Aqui você consegue Gerenciar todos os Pacotes que estão instalados Então aqui você consegue Ter uma visão Bem ampla Do que Você pode instalar O que já tá instalado Então aqui tem toda A parte de Gerenciamento Então isso eu achei Bastante legal Uma interface Muito bonita Na minha opinião Eu achei bastante Legal E aqui Eu vou mostrar O tema Que eles usaram Aqui é um tema Deles Que você pode estar Mudando Para o estilo Aqui o ícone É o X Chateine X Esse é o tema De ícones A fonte Droid Sans Muito bonita E aqui você faz A configuração Beleza Aqui Você tem o Controlador de volume Aqui O de rede Como tem toda Distribuição Linux E aqui A parte Opa Errei Aqui você pode Configurar o seu relógio Então você consegue Colocar a data A hora O formato Tudo Bonitinho Beleza Agora vou para Minhas considerações Finais Bom Assim Eu gostei muito Do sistema Então achei Para Para quem está Precisando Ter uma Uma cara Para quando Entra no sistema Linux O que é Reviver Um aparelho Que já está Encostado Ele é mesmo Fraco Eu achei Muito Muito legal Está baseado No Debian O 8 Ele é muito Estável Então para dar problema É extremamente Difícil Mas agora Vou dar aqui Minha opinião Em relação A base Que é utilizada Pessoal do Em É minha opinião Eu quero Que o projeto Fique muito grande Que todo mundo Use Bom Usar o Debian Ainda vou fazer Uma review Sobre Debian Então aguardem Calmem Eu vou fazer E vocês vão entender Eu usaria Como base O Ubuntu Por que? Ele é mais fácil De você estar Colocando Programas Atualizados E tudo mais O Debian Ele tem um certo Probleminha Na hora de você Colocar programas Atualizados Então Se você tenta Colocar um PPA Ou instalar Qualquer programa Que não Esteja assinado Pelo Pela Fundação Debian Vamos dizer assim Ele não está Então Eu tenho Esse porém De oferecer Um Debian Para Usuário Final Que não esteja Dentro do Universo Linux Vamos dizer assim Então Eu colocaria O Ubuntu Qualquer versão LTS Para 16 Com essa mesma Interface Não mudaria nada Da interface Só mudaria Do Debian Para o Ubuntu Que ficaria mais fácil Da pessoa Por exemplo Instalar alguma coisa Colocaria Nos repositórios De vocês Programas Mais atuais Então Por exemplo Um LibreOffice Mais novo Um VLC Entendeu? Para o pessoal Ver que tem Programa atualizado Ou Se conseguirem Colocar Flatpack Como Como instalar Tiver uma Um suporte Para Flatpack Então Essas são Minhas considerações Finais Vamos dizer assim De nota De 1 a 10 Eu daria 8,5 Esse 1,5 Seria Na minha opinião Essa parte De tirar Seria a parte De trocar Então Em vez de usar Da Eb Colocar o Ubuntu E colocar Programas Mais atuais Nos repositórios Então Essa seria Minha opinião O sistema Está muito bonito Então Para quem Está vindo De algum Outro Sistema Operacional Ou Está precisando Reviver Uma máquina Fica Show de bola Beleza Então Essa foi Uma review Um pouquinho Mais curta Não Vai ter Mostrando tanta Coisa Porque a maioria Das coisas Que eu mostrei Aqui Vocês já viram Nas outras reviews Então não tem muito O que ficar mostrando Eu queria trazer Mesmo A cara Desse Linux Que é o MLinux Que é uma Distribuição Brasileira Eu achei Muito legal Beleza Então espero Que tenham gostado Meus queridos Já sabem Se gostou Dá o joinha Se inscreve Espalha nas redes sociais Adiciona os favoritos Beleza Então espero vocês Até uma próxima Aquele abraço E tchau